O timer é dentro do mar, hein? Irã, a sua vez, por favor, pode juntar de pé. Você está respondendo para o Lucas. Essa gravação não é muito legal, esse vídeo. Ah, essa... Como que tivesse uma imagem meio parcial. Ou se a lente talvez sair gravar, porque às vezes eu não lembro. Ah, isso aqui eu estou acostumado com o seu. A gravação também não. É. Fica meio apagadinho. É. Não sei o que está acontecendo. Se eu vou acostumar, se você acostume meu. Não está muito ruim não, não. Certíssima resposta. Pode andar uma casinha. Mesma regra para o final. Então, eu acho que às vezes você tem que... Realizar uma regulagem nele. Regular o... O princípio. Tá. Caso vier um R, você só anda... Sei lá. Quem responde? Vou lá. Vou acostumar com essa câmera, não tem jeito. É com você de novo. Agora você vai responder para a Deulani. É... Tá. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.